Já aconteceu isso com vocês? De você conhecer uma pessoa por muito tempo, conviver com ela normal e aí um belo dia você, por acaso, aprofundar numa conversa com a pessoa e mudar totalmente a tua perspectiva a tua percepção com relação a essa pessoa por causa da história dela? Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque eu vou contar um pouquinho da história da Helenice A Helenice, ela é uma mulher que ela trabalhava, né? Ela e o marido trabalhavam fora e aí ela teve dois filhos, ela teve o primeiro filho e o segundo filho dela, ele nasceu com síndrome de Asperger com síndrome de Asperger, então ele precisava de um pouco mais de atenção, de cuidado Nesse momento, também, a mãe dela começou a ficar doente, com diabetes e um quadro muito grave, né? E foi se agravando e se agravando e se agravando, também precisando de ajuda Então, nesse momento, a Helenice precisando, a mãe precisando de ajuda, o filho precisando de mais atenção A Helenice com o marido, eles conversaram e decidiram que o marido iria continuar trabalhando sustentando financeiramente a família e a Helenice ia tratar de cuidar da mãe e do filho, né? Porque não fazia sentido ela continuar trabalhando e ter que contratar pessoas para cuidarem dos dois não fechava a conta, então eles tomaram essa decisão Só que no momento que eles tomaram essa decisão da Helenice ir ajudar os outros, né? Parar de trabalhar para ajudar a mãe e o filho, cuidar mais da mãe e do filho Ela acabou se sentindo muito inútil dentro de casa, se sentindo culpada por não estar ajudando financeiramente em casa E aí, esse sentimento de culpa foi tomando conta dela, foi tomando conta dela e foi tomando conta dela Até que a Helenice entrou em depressão Depressão de verdade, de ter que tomar remédio, né? Do marido dela ter que cuidar dela E aí, isso acabou atrapalhando o quê? A mãe dela não estava tendo cuidado, o filho também não Porque quem passou a precisar de cuidado foi a própria Helenice E aí, isso começou a atrapalhar o quê? A prosperidade financeira da casa O marido acabou tendo que abrir mão de todos os serviços, da maioria dos serviços, né? Para cuidar da sogra, do filho e da Helenice Então, isso começou a virar um bolo de coisas a acontecerem, né? E nesse momento, a Helenice com depressão, a mãe doente, o filho precisando de ajuda e um monte de boleto atrasado O que que aconteceu? A Helenice resolveu harmonizar a casa dela Ela me encontrou na internet Ela conhecia o Feng Shui, conhecia de ouvir falar o Feng Shui Me encontrou na internet e falou É isso, eu vou ter que harmonizar minha casa Não tenho outra opção Eu não consigo colaborar com a minha família Essa é a maneira como eu posso tentar reverter alguma coisa E aí, a Helenice viu uma luz no fim do túnel Só que só a Helenice viu essa luz no fim do túnel O marido não viu essa luz no fim do túnel Os filhos não viram essa luz no fim do túnel Ninguém viu Só a Helenice viu a luz no fim do túnel Só que isso bastou para ela Ela agarrou isso Ela se agarrou a isso Ela falou Não tem outra maneira Eu preciso disso E ela foi lá e começou a harmonizar a casa dela Quando ela começou a harmonizar a casa dela Começaram a chamar o que ela? Ela falou de louca Tá ficando louca Imagina, ainda mais uma pessoa em depressão Começaram a chamar ela de louca Tá ficando doida E aí, como se não bastasse O que que acontece? O filho dela Começou a ir totalmente contra as harmonizações dela E aí, aqui gente Pelo amor de Deus Não quero que entre num contexto de julgamento Até porque, como eu expliquei para vocês A Helenice O filho dela, ele tem síndrome de Asperger Então, não é para entrar num julgamento Com relação à atitude do filho dela Eu quero que vocês foquem na atitude dela Com relação a tudo que aconteceu Tá? Então, o que que acontece? Ela começou a harmonizar a casa dela É autismo É autismo? É um nível de autismo, né? É uma classificação Eu não sei dizer Me perdoem se eu estiver falando alguma coisa errada Porque realmente foge do meu conhecimento isso Tô replicando a história que a Helenice me contou, tá? Mas É um grau de autismo, tá? Então, o que que acontece? A Helenice, ela começou a harmonizar a casa dela E ela, naturalmente, colocou cristais E aí, esse filho dela Chegou e falou o seguinte É o seguinte, mãe Se esse cristal cair na minha cabeça Eu vou te processar E aí, vocês imaginem só A Helenice Em depressão Se sentindo culpada Por não contribuir financeiramente com a família dela Querer harmonizar a casa dela Com a maior das boas intenções E ouvir isso Se esse cristal cair na minha cabeça Eu vou te processar Mas, enfim A Helenice foi lá Respirou fundo E continuou Passou uns dias O filho dela Arrancou todos os cristais Que ela tinha colocado E aí Ele chegou com todos os cristais na mão Assim Chegou com os cristais Vocês imaginem, gente A força Dessa mulher Pra continuar Depois de tudo isso Se ser chamada de louca Já é difícil Você imagina alguém Tirando as suas correções Passar por isso O que que acontece? A Helenice desistiu? Não Vocês já sabem o final da história Né? Ela não desistiu Ela sabia que ela precisava Mais do que ninguém Harmonizar a casa dela Porque Era justamente A harmonização da casa dela Que ia mudar Essa situação E aí ela continuou E continuou E continuou E continuou Primeira coisa que aconteceu A Helenice Ela conseguiu Quitar todas as dívidas dela Ela falou Ela falou que ela tinha Uma pasta de contas Pra pagar Que ela sempre ficava procurando Qual que era a mais antiga Pra pagar Porque quando vence Por exemplo Conta de luz Né? Se vence três Corta a luz Né? Então ela sempre ficava olhando Se vence três Da água Corta a água Então ela sempre ficava olhando Qual que vai cortar? E ela ficava pagando a conta Que ia cortar Pra não cortar E aí Ela disse que ela tinha Uma pasta cheia disso E ela foi lá E fez as organizações Da prosperidade dela Na cozinha dela E ela disse que um belo dia O marido dela chegou Na casa dela E falou assim Amor Me dá aquela pasta Das contas E ela falou Por quê? Você vai pagar alguma conta? Daí ele falou Não Eu vou pagar todas Aí ela falou Como assim? Você vai pagar todas? Ele falou Entrou um dinheiro E eu vou pagar todas Aí ele foi lá Quitou todas as dívidas deles Maravilha, né? Legal Aí depois disso A Elenice Ela conseguiu Ela tinha uma casa Que era de herança De uns familiares E tava tudo muito embolado Aquela situação com a justiça Que tá tudo muito embolado E ela queria vender Só que ela tava muito tempo Tentando vender essa casa E não conseguia Aí ela fez a intenção Da área dos amigos Adivinhem Vendeu a casa E não precisou encostar Em um real dessa casa Porque ela já tinha Quitado todas as dívidas dela Então o dinheiro Então o dinheiro dessa casa Que ela vendeu Ela colocou Num rendimento E tá lá Pra faculdade Dos filhos dela Pra quando eles precisarem Além disso Mas não é dinheiro Por causa da questão da diabetes E aí ela fez as correções Fez as ativações Da área da saúde A mãe dela Não precisou Amputar a perna Precisou amputar Um dedo do pé Né? Mas o que é isso Com relação a uma perna inteira E ela conseguiu A gente coloca Deixa sempre os potes cheios Na cozinha E o Thiago Que é o filho dela Ele é o responsável Ele enche os potes E se os potes começam a baixar Ele já cobra da família Ele fala Ó, tem que encher o pote Então ele é o guardiões dos potes Da prosperidade Da família deles Então, gente Olha só Eu vou ler a mensagem Que a Elenice mandou em agosto Que agora vocês têm Uma outra percepção Com relação a Elenice E vocês veem o poder Dessa mensagem dela Gratidão Um ano se passou Antes desse mergulho No método OLI Eu colecionava Falta de autoestima Depressão Culpa Falta de prosperidade E boletos Entre crises e bloqueios internos Às vezes animada Às vezes não Persisti na minha meta De alcançar a vida maravilhosa Que eu mereço Incrível como resisti A me dar o melhor Mesmo que inconscientemente Esse método incrível Me trouxe Abundância Saúde Prosperidade E harmonia Meu marido Com o emprego dos sonhos Minha mãe Com a saúde estável Vida financeira abundante Me tornei luz Na minha vida E de algumas pessoas Que percebem O meu brilho De felicidade E me pedem ajuda Só tenho a dizer A todos Para insistir Persistir E não desistir Aqueles que hoje Te rotulam de louca Vão contemplar O brilho da felicidade Estampado No seu rosto Gratidão Bruna E equipe Gente Eu fui lendo Para vocês Não sei se dá Para ver Porque eu tenho Pouco pelo Mas eu fiquei Arrepiada Gente Não é a coisa Mais linda Do mundo isso? Não é a coisa Mais linda Do mundo isso? E o que eu quero Mostrar aqui Para vocês É que isso Está ao alcance De cada uma De vocês De cada uma De vocês Não desmerecendo A Helenice Mas a Helenice Não tem nada De diferente De vocês Que estão aqui Me acompanhando A Helenice É uma pessoa comum Assim como eu Assim como você E ela conseguiu Harmonizar a casa dela E ter todas Essas transformações Não desmerecendo Porque a Helenice É uma mulher maravilhosa Ela é uma inspiração Pura Poderia ficar rasgando Elogio o dia inteiro Aqui para a Helenice Mas eu quero Que vocês vejam Que ela é uma mulher De carne e osso Com dificuldades Com problemas Problemas no relacionamento Problemas financeiros Com mãe doente Questões com os filhos Precisando de ajuda Assim como vários De vocês Que estão aqui Acompanhando E o que que aconteceu? A Helenice Se agarrou Na luz No fim do túnel E é isso Que eu quero plantar Essa sementinha Que eu quero Plantar Aí dentro De vocês Por mais que às vezes Se torne difícil Por mais que às vezes Tenha resistência Das pessoas Dentro da tua casa Né? As pessoas Enfim Que estão Vendo você Harmonizar tua casa Se apega Naquilo Que você Realmente Quer No teu propósito No porquê Você está fazendo isso No teu grande Porquê Tá bom? No teu grande Motivador As pessoas Vão te chamar De louca Mas depois Elas vão Como diz a Helenice Contemplar O brilho De felicidade Estampada No seu rosto Porque elas Vão ver A sua vida Se transformando A vida Delas Também Vai se transformar Com as suas Harmonizações Quando você Harmoniza Você não muda Só você Você muda Todas as pessoas Que moram Com você também As pessoas Que você Provavelmente Mais ama Nesse mundo É uma maneira De você também Tá podendo Ajudar elas Tá? Algumas atitudes Que você pode ter Que vão te ajudar A ter apoio Da tua família Ao harmonizar A tua casa Porque Passar por esses Julgamentos Por essas risadinhas Pelo pessoal Te mandando Te chamando De louca Né? Às vezes Não é Tão fácil Ah, legal Ele nem se conseguiu Mas no dia a dia É uma coisa Que pesa Que puxa a gente Pra baixo Né? Que faz a gente Querer desistir Que faz a gente Querer desistir Só que Muito provavelmente Aqui eu quero dar Um alerta Pra vocês Pra vocês tomarem Muito cuidado Por quê? Porque a maioria Tanto independente Tanto independente Financeiramente Quanto independente Emocionalmente Né? Quando a gente Tem essa independência Financeira e emocional A gente não precisa Do outro Permitir Que a gente faça Se tá no nosso coração Se a gente acredita De verdade Em alguma coisa A gente vai lá E faz Então Se você Hoje Ainda é Uma pessoa Que precisa Do aval Do outro Seja por questões Financeiras Ou emocionais Porque você Definitivamente Precisa harmonizar A tua casa Pra você se sentir Mais segura Pra você se sentir Mais autoconfiante Pra você resgatar A mulher Que existe Dentro de você Pra você resgatar A tua Enfim O teu ser E conseguir também Ter a tua independência Emocional E financeira Porque sim Vocês viram Curar Mas ver Que a harmonização Traz isso Eu sempre incentivo Muito, muito, muito As minhas alunas A focarem Nelas Tem marido Tem filho Tem esposa Tem mãe Sim Mas no primeiro momento Da harmonização Foca em você Mesma Nos desafios Nas aulas Nas orientações Que eu dou Eu sempre falo Pra focar em você mesmo Porque você Tem que estar forte Muitas vezes Você tem que tomar Uma decisão Quantas vezes Você não teve Que tomar uma decisão De às vezes Sair de um emprego Ou aceitar um emprego Você precisa Assumir as rédeas Tomar as decisões E às vezes Isso vai gerar Julgamento Das pessoas O que é super normal Não é só Por harmonizar A tua casa Que as pessoas Vão te julgar Quantas e quantas Pessoas que Às vezes Não iam na igreja Começam a ir na igreja E os outros Começam a julgar Ah, quer dizer Que agora Tá indo na igreja Tá esquentando O banco da igreja Ah, agora Virou de Deus Quantas e quantas Pessoas já não Viram isso Né Ou Nem pra ir pra igreja Pra fazer uma dieta Pra ir pra academia E os outros Ah, agora Virou uma gromba Ah, agora Do nada Chegou perto de dezembro Vai começar a fazer As pessoas Naturalmente Infelizmente Né Nos Desmotivam Né Tiram sarro Fazem brincadeirinha E às vezes Nem é por maldade Mas Se a gente analisar Não é só Com o Feng Shui As pessoas Tiram sarro Quando a gente Quer cortar o cabelo Quando a gente Tem uma idade Uma ideia Diferente Quando a gente Quer mudar O nosso estilo Quando a gente Quer fazer uma dieta Quando a gente Quer entrar Pra academia Quando a gente Quer ir pra igreja E também Quando a gente Quer harmonizar Nossa casa Pronto E não tem problema Nenhum com isso É Fechar o teu ouvido Tá bom Fala com a minha mão E vamos lá Focar No que realmente Faz sentido Pra mim Mas ainda assim Eu sei que talvez Possa não ser Tão fácil Assim Por isso que eu trouxe aqui Três atitudes Que vão te ajudar A ter mais apoio Da sua família Ao harmonizar Sua casa A primeira Atitude É a Empatia Por quê? Quando você Tá desanimada Porque você Quer harmonizar A tua casa E o outro Tá tirando Sarro Não te ajuda Não te apoia O que que você Está querendo Do outro? Você tá querendo Empatia Você quer apoio Você quer pelo menos Que os outros Te respeitem Você quer empatia Como é que você Vai receber Algo que você Não dá Não faz sentido Então Você não pode Exigir do outro Alguma coisa Que você Não tem Você não pode Exigir do outro Uma atitude Que você Não faz Porque Provavelmente O outro Nem sabe O que é Que é o Feng Shui Pro outro Realmente o Feng Shui É bruxaria Pro outro O Feng Shui Tem alguma coisa A ver com religião A ver com religião E o outro Às vezes Está com medo De você harmonizar A casa E acabar Atraindo Alguma coisa Ruim Então você Tem que ter Empatia O que que é Empatia? É você Se colocar No lugar do outro Ok Do nada Eu assisti Uma live No Youtube Conheci o Feng Shui E decidi Harmonizar minha casa Vamos ver o lado Do meu marido E aqui Eu tô falando Marido Pode ser tua esposa Pode ser teu filho Pode ser tua filha Pode ser Eu falo do marido Porque é o que vocês Mais me contam aqui Pode ser qualquer pessoa Que esteja na residência Vamos ver o lado do outro Se o outro Estivesse lá No bem bom Vivendo a vida dele Do nada Chegasse alguém E falasse assim A partir de agora Eu vou harmonizar A nossa casa Eu vou colocar uns cristais Aqui A pessoa ia ficar Opa Como assim? O que que você está fazendo Na nossa casa? Por que disso? Então o que você tem Que fazer com o outro Essa empatia De se colocar No lugar do outro É justamente Chegar E explicar O porquê Que você está Harmonizando a tua casa Por que que colocar Um cristal ali É legal? Por que que isso Te motivou? Por que que você Está pensando nisso? Isso A pessoa Ela vai começar A ter empatia Ela vai ver Que você tem empatia Que você respeita A opinião dela Se você quer ter A tua opinião respeitada Primeiro Você tem que respeitar A opinião do outro Então a primeira coisa É entender O outro Ele não sabe O que é Feng Shui Ele não vê graça No Feng Shui Ele não acredita Em Feng Shui E você tem que entender Que o outro Está nessa posição Esses dias Eu até dei um exemplo Sobre o meu pai Né? O meu pai Ele Ele gosta Sempre gostou muito De Fórmula 1 E aí Eu lembro muito De quando eu era criança Que eu ainda morava Com os meus pais Que domingo Eu sempre acordava Com aquele barulho E eu acordava Já com esse barulho Porque o meu pai Ele assistia A Fórmula 1 E a Fórmula 1 Passa domingo de manhã Né? E eu acordava Já com esse barulho Na televisão E eu Muitas vezes Né? De querer me aproximar Do meu pai Querer estar próximo Do meu pai Eu muitas vezes Ia lá com ele Tentar assistir O jogo De Fórmula 1 O jogo A corrida Sei lá Não entendo nada De Fórmula 1 Ia tentar assistir Com ele Mas pra mim Eu não via graça Nenhuma naquele negócio Porque pra mim O cara ficava dando Sei lá 50 voltas No mesmo lugar Não tinha nada De diferente Parecia que tava Repetindo Durante duas horas Ficava repetindo A mesma coisa Pra mim Não fazia sentido Nenhum Só que pro meu pai Aquilo era o máximo Ele adorava Ele vibrava Ele gritava E eu ficava Meu Deus Jogo de futebol Beleza Tem os drives ali Tem gol Mas na Fórmula 1 Tem graça nenhuma O que que acontece Eu não via O que meu pai via Ele olhava Pra aquilo E ele ficava Fascinado Com o motor Dos carros Com o arranque Com as ultrapassagens E pra mim Aquilo não fazia diferença Nenhuma E tem alguém certo Ou errado No meio disso Não Ele gosta E eu não Pronto Acabou O Feng Shui Muito provavelmente O teu marido A tua esposa A pessoa que tá Tirando sarro de você Vê o Feng Shui Da dessa maneira Como eu via A Fórmula 1 No meu pai O que que tem a ver Isso aí Nada a ver Credo Ficar usando Esses negócios Tem nada a ver E tá tudo bem Você gosta Às vezes você não gosta De alguma coisa Você vê teu filho lá O dia inteiro Na frente do videogame Você fala Como é que pode Passar o dia inteiro Na frente de um videogame Credo Da mesma maneira Como você não entende Por que que aquela pessoa Gosta daquilo Passa horas fazendo aquilo Eles também não entendem Por que que você gosta De assistir minhas lives Por que que você gosta De mexer nos móveis Na tua casa E tá tudo bem Cada um se respeita Você só tem que ter A empatia E isso é partir de você Não do outro Porque lembra Você não pode exigir Do outro O que você não dá Então se você quer Empatia do outro Primeiro a empatia Tem que partir De você De entender Que o outro Não sabe E nem quer saber O que que é o que Eu não quero saber O que é a Fórmula 1 Não tem interesse nenhum De Fórmula 1 E tá tudo bem Né Então empatia É o primeiro passo Combinado? Aí a gente vai Pra segunda atitude Que vai te ajudar A ter apoio Da sua família Ao harmonizar Sua casa Que é Tornar isso O seu grande motivador Ou seja Se a tua família Não te apoia Isso quer dizer Que Alguma coisa Na área do relacionamento Ou na área da família Ou às vezes Na área da criatividade Que é a área Que representa os filhos Está desarmonizada Porque Apoio É muito diferente De apoiar É muito diferente De concordar E quando eu explico isso Eu sempre dou O exemplo Meu e da Bárbara Eu torço Pro melhor time do mundo O Atlético Paranaense A Bárbara Ela torce Pro segundo melhor time do mundo O Flamengo E aí O que que acontece? A gente não concorda Pra mim O melhor time do mundo É o Atlético E o segundo melhor É o Flamengo Pra ela O melhor time do mundo É o Flamengo A gente não concorda E a gente já discutiu Sobre isso E a gente discutiu Não de brigar Né? De argumentar Qual que é o melhor E tal E a gente não chega Num conceito De jeito nenhum Porque essa é a minha opinião E a opinião dela É a opinião dela Tá errado E tadinha Vai fazer o que? Mas é o seguinte A gente não concorda De forma alguma Qual que é o melhor time Só que A gente Se apoia Então O que que acontece? Quando O Atlético Tá jogando Contra O Coritiba A Bárbara torce Pra quem? Pro Atlético Se o Atlético Tá jogando Contra O Corinthians Ela torce Pro Atlético Se o Atlético Tá jogando Contra qualquer outro time Ela torce Pro Atlético Por quê? De apoio A mim Né? Porque ela me ama Ela me apoia Ela quer me ver feliz Se o Flamengo Tá jogando Com outro time Eu vou torcer Pro Flamengo Vou torcer Pro outro time Não Vou torcer Pro Flamengo Porque eu quero ver Minha namorada feliz Né? Então a gente Se apoia Mas o que que eu quero Explicar isso aqui De forma né? Mais leve Pra vocês Que A gente Não concorda Não concorda Definitivamente A gente não concorda Uma com a outra Mas a gente Se apoia E eu quero que vocês Entendam que Apoio é muito diferente De concordar Apoiar é muito diferente De concordar E isso é muito importante Pra vocês Alinharem as expectativas De vocês Com relação Ao Feng Shui Por quê? Porque você pode esperar Que a tua família Apoie você Você não deve Esperar Que a sua família Concorde com você Pode ser Que um dia Eles venham A concordar Tá? Só que Você deve Buscar O apoio Manter A tua expectativa Alinhada O maior fracasso É quando você Às vezes você Tem uma grande vitória Só que você Tinha uma expectativa Tão grande Que a tua vitória Parece pequena Com relação A tua expectativa E às vezes você Tá alcançando Coisas legais Só que a tua expectativa Era tão grande Que a tua vitória Ela passa despercebida E parece uma coisa Ruim Então eu quero Realmente alinhar A expectativa De vocês aqui Pra vocês Buscarem o Apoio Da família De vocês Não buscar Que eles concordem Com vocês Estamos alinhados Com isso E isso faz Toda a diferença E você ter Essa tua expectativa Alinhada Vai te ajudar Muito A harmonização Da tua casa Que vai ajudar A sua família A conviver Com mais harmonia E dessa forma Vai tornar mais fácil Vocês se apoiarem Não vocês concordarem Um com os outros Vocês se apoiarem E dessa forma Você conseguir ter O apoio Da tua família Agora que a gente Tá falando do apoio É a mesma coisa Você não pode exigir Apoio do outro Se você Não apoia Então eu quero Convidar Vocês A refletirem Se você tem Apoiado A sua família Nas opiniões Nos gostos Nas decisões Deles Às vezes Apoiar o seu marido Numa decisão De um emprego Apoiar o seu marido Numa decisão De alguma compra Apoiar a sua filha Na decisão Da faculdade Que ela fez Apoiar o seu filho Na decisão Do emprego Que ele aceitou Apoiar a decisão Das pessoas Que você ama Você tem apoiado? Tem apoiado? E lembrando Apoiar Não é concordar Você pode Não concordar Com a decisão Do teu filho Só que apoiar ele É uma coisa Eu Tenho um grande Exemplo disso Como vocês sabem Eu namoro Com uma mulher Eu namoro Com a Bárbara E o que que acontece? Gente A minha mãe Não concorda Com isso A minha mãe Se ela pudesse Escolher Entre a Bruna Namorar Com uma mulher Ou a Bruna Namorar Com um homem Ela escolheria A Bruna Namorar Com um homem Ela não concorda Só que ela me apoia Incondicionalmente Porque ela vê O quão feliz Eu sou no meu relacionamento Ela vê O quanto que a gente Se faz bem Ela me apoia De todas as formas possíveis A minha mãe O meu pai A minha família inteira Eles não concordam Não sei se hoje Eles concordam Mas no momento lá Que eu contei pra eles No grande baque Eles não concordavam De forma alguma Né? Só que ele sempre Me apoiava Então O que eu quero Trazer aqui pra vocês É pra você refletir Se você Tem apoiado A decisão De um filho De uma filha De uma mãe Às vezes Né? Quem tem uma mãe Com um pouco mais de idade Uma avó Às vezes a pessoa Ela já tá um pouco mais É É teimosa É teimosa E aí É difícil Apoiar Porque às vezes A decisão da pessoa Pra gente não faz sentido Mas eu quero realmente Convidar vocês A refletirem Se vocês estão querendo O apoio Da família de vocês Vocês estão apoiando A família de vocês? Reflitam sobre isso Tá bom? Aí A terceira Atitude Pra você Começar a ter Apoio da sua família Ao harmonizar a sua casa É Deixar nítido Que você Tá fazendo isso Por eles Não é forçar Não é ficar Cutucando Não é ficar Dando Indireta E não é ficar Forçando uma situação É você Deixar nítido Só que dá o espaço Pra pessoa Aqui Eu vou lançar Um desafio Pra você Que não tá tendo Apoio na tua casa Eu vou desafiar Você A chamar a tua família Pra sentar E falar Gente É o seguinte Como vocês já devem saber Vocês já devem ter Visto o meu movimento aqui Que eu tô assistindo As lives E eu descobri Uma coisa Que pode ajudar A nossa família A ter Mais saúde Ou mais prosperidade Ou mais harmonia Aí você vai saber Dizer pra eles O que vocês precisam Né Eu já vi Várias e várias Alunas da Bruna Que tiveram Essas transformações Que conseguiram Através da harmonização Da casa delas Ter essas mudanças E eu quero Pelo menos Tentar E é o seguinte Eu não sei se vocês Concordam com o Feng Shui Eu não sei se vocês Acreditam Só que Eu gostaria Realmente De Ter o apoio De vocês Vocês não precisam Concordar E você pode até Explicar pra eles E falar assim Eu gostaria Do apoio De vocês Se vocês Quiserem me ajudar Ótimo Eu vou ficar Muito feliz Se vocês Não quiserem Me ajudar Também tá tudo bem Eu só vou pedir Pra vocês Não me atrapalharem Pode ser Não tirarem sarro Não darem risada Não me desincentivarem Porque isso é uma coisa Que tá me fazendo bem Vamos ver se vai fazer mudança Na nossa casa Vamos testar Mas pelo menos Tá me fazendo bem Tá me fazendo me sentir Mais enérgica Tá me fazendo me sentir Mais esperançosa Então Eu só quero deixar claro Pra vocês Que é uma coisa Que tá me fazendo bem E eu realmente Gostaria de pedir O apoio de vocês O que que você vai tá Demonstrando Com essa atitude Pra eles Você vai tá dando Espaço Você vai alinhar A expectativa Você vai deixar nítido Vai ter transparência Na comunicação de vocês Só que você vai dar Espaço Pra essas pessoas Você não tá forçando Ninguém a nada Você tá falando Ótimo Se você quiser me ajudar Legal Muito obrigada Vou ficar feliz Se não quiser Só me respeita Isso é dar espaço Não é forçar Se o outro Não quiser ajudar Tudo bem Faz o teu Não ficar cutucando Dá espaço Isso é extremamente importante Provavelmente Talvez vocês Sejam um pouco Como eu Se alguém chega E me pede Uma coisa Nossa Eu faço Com a maior Das boas vontades Bruna Você pode me ajudar Em alguma coisa? Claro Com certeza Diga lá Como é que eu posso te ajudar Agora se alguém Chega e fala Bruna faz isso As vezes eu não faço Só de bi Isso é meio Do ser humano Né? Ah é? Não é assim que fala Comigo Só que se a pessoa Tivesse pedido A mesma coisa Com jeitinho Com por favor Ali Você iria fazer Tranquilo Os outros Na sua casa São a mesma coisa Se você chega Fecha a porta Do banheiro Baixa a tampa Na privada Não deixa As coisas Jogadas O que você está fazendo? Mandando E o outro Vai fazer o que? Não vai fazer Só de birra Agora quando você Pede É diferente É diferente Se acontece com vocês Que estão me falando aqui Se vocês fazem isso Imagina o filho Imagina o marido Imagina É igual Pergunta Para o outro Se ele pode Te ajudar Ó Podemos fazer assim A partir de agora Vamos fazer isso Aqui na nossa casa? Vamos colocar isso? O que você acha? Perguntar Faz sentido Para você? Eu estou toda hora Aqui perguntando Para vocês Faz sentido Para vocês? Manda aí nos comentários O que vocês acham? Estão gostando? Eu estou pedindo Aqui para vocês Eu não estou mandando Vocês mudarem nada Na casa de vocês Quem sou eu? Quem é a Bruna Para mandar você Colocar alguma coisa Na sua casa? Quem é a Bruna Para mandar você Mudar o teu sofá De lugar? Não Eu estou sugerindo Situações Pedindo para vocês Então Ajam dessa maneira Deixar nítido Para eles Que você está fazendo Isso por você Por eles também Não forçar Não ficar cutucando E dar o espaço Para o outro Perguntar Ao invés de querer Ficar forçando Uma situação Tá? Três principais Atitudes Que vão te ajudar A ter apoio Da sua família Ao harmonizar A sua casa Primeiro Empatia Se você quer empatia Seja empática Com o outro Entende que ele Não sabe o que é Feng Shui Entende que ele Não vê o que você Está vendo Entende que Está tudo bem Empatia Segundo Torna isso Teu motivador Se a tua família Não se apoia Se a tua família Não se respeita Quer dizer Que tem algum Bloqueio energético Na sua casa Então Torna isso Teu grande motivador Eu preciso Harmonizar Minha casa Porque eu não quero Viver o resto Da minha vida Assim A minha família Impede guerra Cada um No seu canto Eu quero A minha família Unida Eu quero A minha família Feliz Então eu vou Fazer disso O maior motivador Da minha harmonização E eu vou Até o fim Para mandar um Decoimento igual Da Helenice E terceiro Deixar nítido Que você está Fazendo isso Por eles Chama eles E fala Olha Estou harmonizando A nossa casa Isso está Me fazendo bem Espero que realmente Vocês me apoiem Se você quiser me ajudar Ótimo Se não quiser Só me respeita Por favor Não tira sarro Eu não vou mexer Em nada que é seu Não vou desrespeitar O seu espaço Só não tira sarro Não me desanime Eu estou realmente feliz Com isso Tá bom? E aí Deixa nítido Para eles